Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e mande também a sua carta. Conte também a sua história. Eu estou esperando, estou aguardando, tá bom? Você manda para esse e-mail, Eli Correia, cartasaudadeelicorreia, arroba gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o relógio de luz e a força da paixão. O que aconteceu marcou muito a minha vida. Fui uma dona de casa que sempre gastou um pouquinho a mais. Tanto que as contas de luz, de água, vinham um pouco mais altas. Mas, com os problemas que tivemos, de água, de energia, precisei mudar os meus costumes, os meus hábitos. Diminuir o uso do aspirador. Diminuir o uso do liquidificador. Do micro-ondas, forno elétrico, do chuveiro. As luzes que antes sempre estavam acesas, eu tive que controlar tudo. No começo, eu não ligava muito. Agora, comecei a dar mais atenção a tudo isso. Porque senão, no final do mês, meu marido acabava ficando bravo, nervoso e brigava comigo devido aos gastos. Mas, aquele dia, em que eu estava limpando a casa como de costume, primeiro lavando a frente de casa, depois indo para o quintal. Só então eu fui limpar a casa propriamente dita. Primeiro foi a frente, depois os fundos e aí, em terceiro, a casa propriamente dita. Quando, num dado momento, tudo parou de funcionar, eu dei um tempo para ver se a luz voltava. Houve uma interrupção da energia. Então, eu fiquei ali parado, esperando a luz voltar. Mas, como estava demorando para voltar, eu resolvi ir tomar um café que eu tinha na garrafa térmica. Mas, algo me chamou a atenção. Eu estava ouvindo música que vinha da casa vizinha. Ué, como podia ser aquilo? Eu conheço a minha vizinha. O rádio dela está sempre na tomada. Então, não era para estar ouvindo música, porque se não tem luz na minha casa, também deve ser o bairro todo. Acabei de tomar o meu café, saí na porta e resolvi apertar a campainha dessa vizinha. A campainha funcionou, tanto que ela me disse. Olha, aqui tem luz. Eu estou com o rádio ligado, as crianças estão vendo televisão. Então, eu disse para ela. Gozado. Na minha casa parou de funcionar assim de uma hora para outra. E eu pensei que fosse no bairro inteiro. Deixa eu perguntar aqui para outra vizinha. E fui bater na casa da outra vizinha. Tudo normal e funcionando. Então, não tinha dúvida. O problema era na minha casa. Mas, e agora? Meu marido só chega à noite. Eu não podia ficar esperando com tanta coisa para fazer. Foi então que eu mesma resolvi abrir a caixa de força. A caixa de luz que fica na entrada da casa. Mas, eu não entendo nada disso. Não é nada mesmo. Porém, era preciso fazer alguma coisa. Abri então aquela caixa de força. Onde fica todo aquele quadro de luz. E olhei, olhei, olhei. Desliguei ali um tal de disjuntor. Fiquei vendo aqui, vendo ali. Mas, eu não entendo. Poxa, estava difícil entender alguma coisa. Quando nisso, sem perceber, uma sombra se faz ali. Sabe quando você está olhando, abriu a caixa, aquele disjuntor, aquilo ali tudo. Você não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Medo de tomar um choque, levar um choque. Quando, de repente, uma sombra se fez ali. Onde batia o sol, aquela sombra. E quando eu fui ver que sombra era aquela. Uma voz me perguntou. Está com algum problema aí? Eu posso ajudar? Eu levei um susto. Eu estava tão entretida naquela caixa de força. Naquela caixa de luz. E, de repente, aquela sombra e aquela voz. Quando eu virei, eu me deparei com aquele homem. E o reconheci. Ele era um vizinho de umas quatro ou cinco casas adiante. Eu até sabia o nome dele. Jurandir. Um tanto sem jeito. Meio envergonhada. Eu expliquei o que estava acontecendo. Que só faltava luz na minha casa. Nas outras, não. Deveria ser um problema ali na caixa de força. Ele, mais do que depressa, se colocou à disposição para resolver o problema. Se é só na sua casa, então o problema está aqui. E foi na casa dele. Pegou uma caixa de ferramentas e voltou. E, então, com aquelas ferramentas, ele começou a mexer. Ali, para ver o que era. Num outro ponto. Bom, eu ainda disse para ele. Puxa, se você resolver, eu vou agradecer muito. Porque eu estou com tanto serviço parado em casa. E ele falou, calma, que eu vou conseguir. Ele mexe daqui, mexe de lá. Quando, de repente, a luz voltou. Ele consertou. Era o disjuntor que tinha problema. Que estava com problema. E tudo voltou a funcionar. Tudo, tudo, tudo voltou a funcionar. Sim, era o disjuntor. Ele falou mais algumas coisas lá que eu não entendi bem. A verdade é que ele consertou. E eu não sabia como agradecê-lo. Até ofereci um café para ele. Eu fui buscar um café para ele. E agradecendo o conserto. Agradecendo, realmente. Porque, olha, eu ia ficar o dia inteiro com aquilo parado. A casa inteira para ser arrumado. Esperando meu marido chegar à tarde. Mas ele arrumou. Então, eu não tinha como agradecer. E ele foi embora. E eu entrei para continuar agora o meu serviço. A limpeza dentro de casa. E fiquei pensando. Puxa, esse jurandir é um homem educado. Às vezes, né? Prestativo. Ele viu que eu estava com um problema. Fiquei pensando isso. Sabe quando você fica pensando? Até se ofereceu. Para caso, se eu tiver um outro problema. Sei lá, que de repente eu estou sozinha. E aconteça um outro problema. Ele pode ajudar. Ele pode vir resolver. Que bom ter um homem assim, eu fiquei pensando. Que bom ter um homem assim. Porque meu marido não faz nada. Meu marido não entende nada. E fiquei pensando nisso. Até que esqueci de mais tarde comentar o fato com meu marido. Acabei me esquecendo. Um dia, eu estava no ponto de ônibus. Com algumas contas para pagar no centro. Quando um carro parou logo ali à frente. E me deu o sinal com a mão. A princípio, eu não tinha certeza se era comigo. Olhei de lado. Era comigo mesmo. Então, logo eu percebi que era comigo mesmo. E era o jurandir perguntando para onde eu ia. Eu disse que, olha, eu vou até o centro. Eu tenho que fazer uns pagamentos lá. Mas não se preocupe. Ele falou, não. Entra no carro que eu vou te dar uma carona. Que isso? Eu também vou lá para o centro. E durante o trajeto, conversamos muito. E não sei porquê. Eu contei a ele que, às sextas-feiras, eu tinha uma consulta. Todas as sextas-feiras, eu tinha uma consulta com um médico na Xavier de Toledo. Ele falou, poxa, justamente perto de onde eu trabalho. Perto de onde eu trabalho. Ah, toda sexta-feira eu vou te levar. Você não vai pegar ônibus, não. Então, a partir de então, ele fazia questão de toda sexta-feira que eu fosse ao médico, de me levar. Afinal de contas, ele trabalhava ali perto. Perto, inclusive, de onde ficava o médico. Só que aí, eu comecei a ficar preocupada. Eu, uma mulher casada, aceitando carona de um homem. Já pensou se alguém visse? O que que iria pensar? Não estava acontecendo nada. Era só cordialidade. Era só bondade da parte dele. E me levaram até o centro, sabe? Então, não estava havendo nada entre nós. Mas se alguém visse. Se alguém visse aquilo, né? O que que poderia pensar? Ainda mais do jeito que o povo é fofoqueiro? Ainda mais do jeito, né? Que as pessoas são liguarudas. Por outro lado, eu estava gostando de ir com ele. Porque íamos conversando sobre um monte de coisas. Ele, uma pessoa amável, atenciosa, muito diferente do meu marido. E que ainda tinha um péssimo defeito. Um péssimo costume de, no final de semana, beber. E quando bebia, bebia bem, ameaçava, ficava valente. Mas sabe daqueles homens que quando bebem, perdem o controle? Valente, bravo, ameaçava. Eu só sei que eu acabei ficando fascinada por Jurandir. Pelo seu jeito, pelos seus modos, pela forma de tratar assim as pessoas. Numa dessas consultas, eu resolvi cancelar. E mudamos o caminho. E mudamos o trajeto. Ele justificou lá no serviço dele, alguma coisa que teria acontecido, que ele não poderia ir trabalhar. E ao invés de eu ir ao médico, e ao invés dele ir ao trabalho, fomos para um outro lugar. E sinceramente, foi o dia mais gostoso da minha vida. Foi a tarde mais linda, deliciosa. Não sinto remorso. Não sinto remorso. Não fiquei com peso na consciência, que nem muitas mulheres ficam. Ah, eu fiz isso, estou com peso na consciência. Ah, fiz isso, estou com remorso. Não. Foi uma tarde esplendorosa. Foi maravilhoso. Eu fui tratada como uma mulher realmente gosta de ser tratada. Carinho, elogios, palavras doces, palavras sussurradas no ouvido, que até dão arrepio. Eu já estava apaixonada por Jurandir. A partir de então, mesmo não tendo mais médico, toda sexta-feira eu me perfumava, me arrumava e me encontrava com Jurandir. Ele me chamava de minha gata da sexta-feira. Era assim. Ele me falava desse jeito. Você é a minha gata da sexta-feira. Então eu passei a ser a gata da sexta-feira. Foram dois anos assim. Eu, nessas alturas, já estava amando loucamente Jurandir. Amando mesmo para valer agora. Meu marido jamais desconfiou de alguma coisa. Mas como eu estava muito apaixonada, comecei a pegar no pé de Jurandir. E talvez pegar além da conta. Sabe quando você exagera? Sendo que eu não tinha esse direito. Eu não podia fazer aquilo. E comecei a sentir que Jurandir começou a se afastar de mim. Estava se afastando de mim. Quanto mais eu pegava no pé dele. Quanto mais eu queria ficar com ele. Quanto mais eu queria ele para mim. Ele foi se afastando. Um dia, um dia eu falei para ele que eu ia abrir o jogo com meu marido. E ia sair de casa. Isso foi a gota d'água. A partir desse dia, Jurandir desapareceu. Simplesmente sumiu. E eu comecei a caçá-lo. Como se caça. Como se procura uma agulha no palheiro. A procurá-lo. E ele com medo do que podia acontecer. Realmente sumiu. E eu então me tornei insuportável. Até que acabei me abrindo com meu marido. Sabe, eu me abri com ele. Sabe quando você já não aguenta mais. Aquilo está dentro de você a ponto de explodir. Falei tudo para ele. Da minha paixão por outro homem. Que eu estava, sabe, apaixonada. E larguei dele. Contei tudo e fui embora. Uma amiga que mora em Mogi das Cruzes. Me ofereceu um quarto em sua casa para eu ficar. Estou lá até hoje. Estamos nos dando bem. Mas me falta Jurandir. Ele não me sai da cabeça. Na Xavier de Toledo, ele não trabalha mais. Na casa onde morava, também não mora mais. Como não sei onde encontrá-lo, Jurandir. Quero através do canal da saudade. Do canal do Youtube do Eli Corrêa dizer, Jurandir, eu estou sozinha. Eu estou sozinha, Jurandir. Eu estou separada. E você não foi culpado de nada, Jurandir. Você não foi culpado de nada. Meu casamento já não ia bem mesmo. Não tenha medo do que possa acontecer. Não tenha medo de uma tragédia. Não, 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 Jurandir. Meu marido também achou melhor que a gente se separasse. Portanto, agora eu estou livre para ser sua. Livre para ser somente sua, Jurandir. Meu amor, estou desesperada. Larguei tudo. Joguei tudo para o alto. Agora eu estou pronta para você. Por te amar. Só que agora eu não sei onde você está. Não sei onde te encontrar. E não consigo gostar de mais ninguém. Só de você, Jurandir. Eu sou, Jurandir, a sua gata das sextas-feiras. Lembra, Jurandir, a gata das suas sextas-feiras? Então, não fuja, meu amor. Não desapareça. Não tenha medo. Estou dizendo aqui com todas as palavras. O meu marido achou que foi o melhor para nós dois. A separação. Não vai acontecer tragédia. Não vai acontecer nada. Eu te amo, Jurandir. E não se culpe de nada. Tudo teve início, Jurandir. Você lembra bem. Naquele quadro de luz. Naquele relógio de luz. E aquela energia morta na eletricidade. Também estava morta no meu coração. Mas você conseguiu ligar o relógio. O relógio de casa e o relógio da minha vida. Assim como você fez com que voltasse a luz para casa. Você conseguiu iluminar minha vida. O relógio de casa. O relógio da minha vida. Você conseguiu religar tudo, Jurandir. E essa energia que agora sobra em mim. Eu quero dividir com você. Onde você está, meu querido? Onde você está, meu amor? O relógio de casa. Foi religado. O relógio da minha vida. Você também religou. Essa é a minha história. A nossa história, Jurandir. História que a vida escreveu. Que saudade de você. O relógio de luz. E a força da paixão. História do canal YouTube. Eli Correia. Oficial. São Fascos. Oro. 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 Legenda Adriana Zanotto